E aí galera, olha eu aqui novamente Alguns meses atrás, uns 3 ou 4 meses atrás Eu comprei na DX, que é DX.com, que é Dio Extreme Três armas de brinquedo para fazer a gravação de vídeo Duas de Airsoft e um isqueiro Isso aqui, um isqueiro, no caso uma Beretta 9mm Você pode ver que o tamanho é um pouco grande Mas está longe de ser o real, tá galera? Então é alguma coisa realmente só para gravar vídeos ali Então ela tem um nível pouquíssimo de realidade No caso aqui o gatilho e o cão se movem Até quando eu comprei, quando ela chegou O gatilho era acionado aqui e o cão movia junto Então caiu uma peça aqui do negócio Mas é que não é uma coisa assim, não é muito cara assim, sabe? Mas para fazer a gravação de vídeo mesmo Para simular algumas coisas E eu comprei duas que eram Airsoft O Airsoft o que é? É uma arminha que é utilizada como se fosse um paintball Só que é uma bolinha desse tamanho assim de plástico Então você carrega esse Airsoft Que é mais realista Deixa eu pegar aqui de novo, coloquei ali não sei para que O Airsoft você consegue engatilhar O paint aqui sai, o cão mexe também, etc É um pouco mais realista Então o que é que acontece? Eu comprei isso faz uns quatro meses E hoje chegou Isso aqui Um telegrama Para mim Do Exército Minha cara foi quando Meu pai chegou e entregou isso aqui para mim falando Exigência Exército Eu falei, puta que pariu, fodeu Alistamento, né? Você convidado a ir lá no Exército Mas não, não era isso Graças a Deus era só a arminha do Airsoft Dizendo aqui Recebemos as nossas unidades Tratamento internacional A vossa encomenda E falando que você tem 60 dias A partir da ciência disso aqui Para arrumar uma licença Na verdade Uma autorização Cadê? Ah, não é uma apresentação? Certificado Internacional de Importação CII Conforme a lei 10.826.2003 Artigo 214 Decreto, não sei o que Então eu tenho que fazer isso aqui Pesquisei na internet algumas coisas aí Sobre isso É meio chatinho de fazer Pelo que eu vi Lembrando aí De novo no último vídeo Como eu lembrei no último vídeo Eu estou falando meio estranho Porque eu estou com problema no dentes, tá galera? Então realmente Você tem que mandar Cópia da RG CPF Endereço Comprovada de residência Entre outras diversas coisas Tem que pagar a taxa de importação Eu nem sei se eu vou Realmente receber esse negócio Se eu vou conseguir fazer isso E ter essa autorização A tempo para receber Os meus dois Airsoft Que eu comprei aí Que ficou preso no Exército Chegou no Brasil Foi encaminhado para o Exército Para fazer Ser avaliado E eu tenho que entregar esse documento Então galera Para quem pensa em comprar Airsoft Já vê isso Eu vou colocar no link aqui Direitinho o nome O artigo Para você pesquisar Vou colocar alguns blogs Que eu pesquisei Que eu encontrei Já para evitar de você Comprar o Airsoft E ficar preso Então ao invés de comprar Então ao invés de comprar Ficar preso E tem enrolação com papelada Você arruma a papelada Antes e depois compra Para ter certeza Se acontecer isso Não tem problema Um colega meu informou Que ele comprou dois Um deles chegou E o outro não Não sei se eles avaliam Por nível de realidade Correio Por tamanho Por peça Alguma coisa assim Quando vai passar no Raio X Enfim Os meus dois ficaram presos Eu recebi uma carta Com um código de rastreio aqui E eu creio que eu vá receber O outro A outra notificação Logo logo Mas pelo rastreio No site dos Correios Brasileiros Brasileiro Eu já vi Que está preso também Beleza galera Então fica aí a dica Para vocês Que vão comprar Airsoft Não importa o país Para entrar no Brasil Tenha uma burocracia Beleza galera Até o próximo vídeo Tchau